Tô aqui mais um dia adaptado aqui no carro, que eu não posso deixar de trazer conteúdo aqui pra você, principalmente aquilo que eu tô estudando. E aí ontem eu falei muito aqui sobre um momento de medo, que na verdade deveria ser um momento de coragem. E hoje eu quero falar com você aqui sobre outra coisa. Deixa eu só desligar o alerta aqui pra não ficar aparecendo no vídeo. Mas por favor, já se inscreva no canal e ativa o sino pra receber nosso conteúdo sempre em primeira mão e ajudar também no crescimento do canal. E antes de avançar, não se esqueça que na loja virtual da Biotech você pode comprar suas tecnologias e hardwallets pagando com cripto ou em até 12 vezes no cartão. Tem cupom de desconto exclusivo e link da loja aqui na descrição. Seguinte, acontece que quando você deixa de investir em Bitcoin pra manter o seu dinheiro em renda fixa, por exemplo. Ah, a renda fixa tá pagando mais agora. Só que tem um ponto aqui que as pessoas não consideram. Eu quero que você olhe agora, esquece rendimento, esquece qualquer outra coisa, olha só pras moedas. Bitcoin, qualquer outra moeda. Vamos pegar o dólar que é uma das mais fortes aí. Bitcoin e dólar. Qual deles é escalável? Qual deles é limitado? Ou seja, anti-inflacionário. Qual deles é mais barato? Mais barato pra produzir, mais barato pra movimentar, mais barato pra transacionar. Qual deles você elimina intermediários? Você não precisa tá pagando pro banco só pra você ter os seus dólares. Qual deles é capaz de entrar em qualquer economia sem criar problemas? Do tipo, cara, eu sou americano e você é japonês e aí por isso as nossas economias não batem, eu vou cobrar um imposto qualquer aqui pra transacionar do meu país pro seu. Qual deles tá livre disso? Quando você olha pura e simples pra moeda, cara, o Bitcoin vence a moeda tradicional, vence a moeda Fiat em absolutamente tudo. Não tem motivo pra você ter moeda Fiat ao invés de Bitcoin quando você analisa pura e simplesmente a tecnologia envolvida, a tecnologia embarcada, o porquê e o como delas duas. Sem falar que quando a gente entra em outras situações, como por exemplo, 80% dos dólares foram emitidas do ano 2000 e aí, pouquinho, 2010, 2012 pra cá, você vê que assim, você, que o dinheiro vale, na verdade ele vale quanto os políticos querem que ele tenha de valor, que eles valham. E aí, me diz uma coisa aqui, você prefere confiar o seu dinheiro nos políticos, na vontade política, ou você prefere confiar o seu dinheiro na matemática? Tô falando isso tudo aqui porque, cara, daqui a alguns anos, as pessoas vão olhar pra trás e falar assim, você, vão olhar pra você, você vai ser pai, você vai ser avó, você vai ser, sei lá, você vai ser uma pessoa mais velha na família, pessoas vão olhar pra você e falar assim, caraca, por que que tu não comprou Bitcoin aqui? Pô, se a gente já conhece todos os benefícios do Bitcoin. Só que lá na frente é muito mais fácil você olhar e falar assim, poxa, você não comprou aqui, porque quem tá vivendo agora a incerteza, a dúvida, o aprendizado, sabe que não é tão simples assim. Por isso a gente tá aqui, produzindo conteúdo, falando, trazendo pontos e repetindo sempre, cara. Compra Bitcoin, compra criptomoeda, entenda o mercado antes de fazer qualquer compra, lógico, aprenda, estude, entenda que esse é o melhor momento, é o melhor momento, o fundo é o melhor momento. E aí, um extra aqui pra quem ficou até o fim desse vídeo, por que que você acha que os bancos, os brasileiros, eu acho que com exceção da caixa, que eu não vi nada da caixa ainda, todos os brasileiros já entraram na cripto, os bancos digitais já entraram na cripto, grandes fundos de investimento mundiais, como a BlackRock, por exemplo, já entraram nas criptos. Por que que você acha que eles entraram agora? Simples, cara, eles não iam pagar 70 mil no Bitcoin agora, eles vão pagar 18. Pra eles, eles já entraram lucrando, então pensa nisso, é o melhor momento pra você investir em criptomoeda, não deixa essa oportunidade passar, é o que pode fazer você mudar de vida. Tamo junto, um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.